Oi, tudo bom? A gente está aqui de volta para mostrar para vocês mais um lançamento da Lamax que é o balancinho aplicador de pérolas. Esse balancinho ele vem com quatro matrizes que a gente consegue trocar para mudar o tamanho das pérolas e não só pérolas, porque hoje a gente tem elas de várias cores, de vários tamanhos e vocês conseguem ir trocando aí e fazendo. Esse é um bode, que é um bode de bebê simples, que a gente foi e colocou as pérolas e esse lacinho aqui. Vocês podem usar a imaginação, fazer uma aplicação, colocar em volta da aplicação e essa aula de hoje é mais uma aula para mostrar para vocês como funciona. Ele é super simples de usar, então eu tenho essa parte de baixo, que aqui eu vou encaixar a minha pérola. Todo mundo pergunta qual pérola que usa. Quando a gente compra, ele vem esses ganchinhos, que é um ganchinho que vai prender a pérola e vem a pérola. Já me perguntaram se essa pérola é furada, se é meia pérola, se é especial. Quando a gente compra, já vem o pezinho e a pérola. Tá vendo? É uma pérola normal. Essa aqui, se eu não me engano, é tamanho 6. Então, tem vários tamanhos aí e vocês vão escolhendo de acordo com o que vai fazer. Aqui é um tricô, que eu tenho também aplicado, que elas já são prateadas. Vocês podem usar aí para customizar várias peças, tá vendo? Esse aqui é um tricô, é um tricô meu já, antigo. E aí, o que eu fiz? Coloquei aqui as as pérolas. Aqui, ó, eu coloquei elas de dois tamanhos, a maior e a menor, e de duas cores mescladas, tá vendo? A pérola mesmo e a preta. Então, vocês conseguem usar aí em tudo que vocês quiserem para customizar roupa, tênis, calça jeans, tecido, peça pronta, peça para fazer, vai da imaginação de vocês. Ela é bem simples de ser usada. Ó, vocês podem usar uma pinça, se for mais fácil, para pegar o pezinho, coloco ele aqui dentro, eu venho com a pérola e encaixo aqui. Esse silicone que vem nas matrizes, ó, tenho ela aqui os outros tamanhos. São quatro tamanhos. Tá vendo que ele tá mais para baixo. Esse aqui, eu cortei ele um pouquinho. Então, a gente corta mais ou menos na medida, para deixar a pérola aparecendo aqui. Tá vendo? Uma pontinha da pérola está para fora. Ele não precisa cobrir ela totalmente. Igual se eu colocar nessa aqui, ó, essa é de um tamanho menor, mas dá para vocês terem ideia. Ó, tá vendo que fica a pontinha dela para fora? Então, esse silicone que vem nessa ponta da matriz, ele serve para isso, para segurar a pérola, para você apertar, mas você consegue também fazer sem esse encaixe. Eu vou mostrar depois para vocês. Eu vou escolher aqui o lugar onde eu quero aplicar. Eu abaixo o máximo que der e aperto a minha alavanca. Ela já tá colocada, ó. Tá? E aí fica esse ganchinho que fica aqui embaixo. Ele não tem aresta, não machuca criança e nem o adulto, né? É onde você vai colocar. Então, vamos lá de novo. Pego a pontinha, ponho aqui, venho com a pérola e vou encaixar ela aqui. Segurou, eu escuro onde eu quero colocar, abaixo e prendo. E aí 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 Tem gente que prefere, às vezes, usar sem, acha mais rápido, sem encaixar ali. Então, eu venho, escolho onde eu quero, ponho a pérola aqui, ó, aperto e isso aí você vem colocando aqui aonde quiser. Uma outra coisa que a gente também pode fazer, antes de colocar, é vir com a caneta, que essa nossa caneta, essa sai com ferro, e marcar E aí 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 Manda foto pra gente, marca o Pet Art Conlan, marca no Instagram, no Facebook também que a gente vai ver as peças de vocês. Essa foi mais uma dica e até a próxima aula.